E aí pessoal, beleza, eu sou o Paulo Mendes do meu canal, beleza, o Celebre Hunter tem um problema, tem que ver alguma coisa para pôr no lugar, provavelmente vai ser esse, então paciência né? Então, ninguém quer saber que são 5 da manhã agora Opa Vem cá gatinho Tá pronto Caramba Parque das 9, ó tá, das 9 Voa passarinho, voa Tem que ir lá para as minas né Nossa, parece que tinha travado Vou tentar de novo Já deu 9 horas Já deu 9 horas Vamos lá, meus suprimentos 1, 2, 3 O que é uma vaca primeiro? 1, 1, 500 Escolho o celeiro aqui Vai esse mesmo Para cá Imediatamente Suprimentos Um aquecedor E um balde Vamos deixar A vaquinha com frio, né? Estátua de galinha Será que dá para usar? Deixa eu ouvir mais para produzir leite Tá Isso aqui é o que? Um artefato Mais um artefato Tá, vamos guardar Então o resto das coisas aqui Mesma ferramenta O que é lá fora, o resto O que é semente, né? É Eu tenho Pergunta, eu tenho Ou esse cogumelo eu tenho Vamos levar lá para o cara Por aqui, né? Tem que começar a jogar mais Esse Quando eu digo jogar mais é direto No caso Não, não é que não É para baixo, para baixo Agora é um museu Tem alguma coisa para mim? Recompensa Só de galinha, pode ser colocada dentro de casa Mais uma mobília Só estou ganhando mobília Eu estou com o que aqui Acho que dá Acho que dá para brincar um pouco Vai Só espero que esteja no caminho certo Não, não estou no caminho certo Não, mas tem que dar uma volta Você não pode Argila Quem que é argila? Ninguém quer argila Mais um livro Mais um livro Quebrado Não dá para eu passar aqui Deixar aqui assim Para cobre A gente gosta Nossa Cuidado o bicho Opa Cobre Geado Geudo Quer dizer Será que eu tenho que estiver até o level 15 Para ter outra porta Acabam até com isso Dá para Porra Você não abre um carrinho aqui Vem 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 para cima Vem 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 para cima Sai de perto de mim Tá Osma Carvão Nossa Esse bicho não morre não Puts Já estou ficando cansado Beleza Ganhei uma tocha Bem Não tem mais o que fazer Então É isso pessoal Eu vou ficando por aqui Que é o jeito Se gostou do vídeo Curta com a mente Compartilhe Inscreva Se ainda não é inscrito Nos vemos no próximo vídeo Valeu E eu vou receber bronca Como sempre E aí Assim